É boa que eu criei todos os meus netos, meus filhos com sopão e venho buscar um sopão. Gosto de vir aqui, pego roupa e me sinto bem. É com esse depoimento que iniciamos essa história de solidariedade que é realizada há quase 30 anos na região oeste de Santa Maria. Em março faz 30 anos que a gente tem esse trabalho voluntário. A ideia foi a própria pessoa que chegou, uma mulher com três crianças aqui. E como a gente tem os filhos também, a gente se comoveu, tanto eu como o Francisco. Daí o que ele chegou em casa falou, não adianta dar uma cesta básica para uma e os outros. Daí que surgiu a ideia, que Deus botou a ideia na nossa cabeça de fazer o sopão. É nesta casa simples, localizada na rua Júlio Redeker, na Vila Pôr do Sol, na Nova Santa Marta, que o casal Francisco e Jurema começaram a servir refeições. Elas são distribuídas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ação que, ao longo dessas quase três décadas, cresceu nos últimos anos. Crianças e idosos também passaram a ser atendidas pelas ações, que tem como carro-chefe o sopão das quartas-feiras. Desde o início da pandemia, surgiram inúmeros projetos sociais em diferentes pontos de Santa Maria. Mas projeto como este, que existe há mais de 29 anos, se fortaleceu e hoje garante refeição na mesa de quem realmente necessita. O que mais me comove é quando chega as pessoas com fome, pede uma colher e começa a comer aqui mesmo. Isso aí dói, porque a gente é ser humano também. A gente pensa se fosse a gente naquele momento ali. Agora, o importante trabalho social vai ganhar reforço. É que a sede simples vai mudar para novas e amplas instalações. A ONG Trabalho Ação Solidário vai continuar no bairro, porém irá para a Rua Secundária 1, que fica no núcleo central, também na Nova Santa Marta. Eu acredito que esse projeto seja um projeto de Deus. Por a pessoa que apareceu lá em casa na época e daquele momento a gente começou com a sopa e hoje a gente já tem uma ONG e a gente já está à busca de materiais de construção para construir essa sede. A gente quer colocar uma horta comunitária, um pomar e uma refeição uma vez por dia, pelo menos para cada pessoa desempregada. Enquanto a mudança não acontece, seu Francisco e dona Jurema relembram em recortes de jornais e fotos as festas já realizadas ao longo desses 29 anos. Uma coisa que a gente nunca vai esquecer, só depois que morra mesmo. Porque é muito gratificante, gratificante mesmo. Eu faço bolo a noite inteira, porque é 2 metros por 80 o meu bolo. No outro dia a gente trabalha e eu não sinto canseira, não sinto sono, não sinto nada. Quando perguntados de onde vem tanta motivação para o trabalho social, a resposta é simples. Muito bom ajudar o ser humano. O maior presente que Deus nos dá é ajudar principalmente a criança e o idoso. O que eu diria é que Deus abençoe a todos e pare com essas guerras, essas tristezas que está dando todo dia. Como eu sou mãe, a gente vê o desespero de cada momento, cada dia. Que Deus abençoe e Jesus esteja sempre do lado de todo mundo. Pare com isso.